Olá, olá! Seja bem-vindo para mais uma aula da disciplina Projeto Integrador. E nessa aula, nós iremos desenvolver um jogo de perguntas e respostas. Neste jogo, nós iremos aprender algumas novas funcionalidades do Construct. E nós seremos capazes de usarmos arquivos e também funções. A ideia deste jogo é bastante simples. Nós teremos um quiz, onde a pessoa irá responder sobre determinados assuntos. Caso ela acerte, será emitido um som de acerto e ela também ganhará um ponto. Caso o LR, o jogo será encerrado e irá mostrar a pontuação para este jogador. Agora que já vimos a ideia do nosso jogo, vamos começar a desenvolvê-lo. Neste primeiro vídeo, nós iremos desenvolver as telas do nosso jogo. Com o Construct aberto, vamos criar um novo projeto. Este projeto vai ser vazio e o nome dele, nós vamos colocar aqui de quiz, perguntas e respostas. Vamos colocar aqui o autor. Pode colocar o seu nome. No quadro deste quiz, deste jogo, nós trabalharemos com a resolução 1280x800. Vamos definir aqui o nosso primeiro layout, que vai ser o layout 1. No caso deste jogo, nós teremos três telas também. Uma tela que vai ser a tela principal, a tela do quiz e a tela que vai apresentar a pontuação final. Vamos aqui no nosso projeto e layout 1 e vamos renomear este layout. Vamos colocar aqui tela inicial e o evento também nós vamos alterar o nome dele. Vamos selecionar aqui a nossa tela inicial e vamos mudar o layout dela. Vamos colocar o que a gente já está pré-definindo, que é 1280x800. E vamos adicionar aqui alguns elementos. Vamos lá. Set new object. Tile at background. Vamos colocar aqui um background para ele. No caso deste, vamos colocar aqui tela inicial. Vamos definir a posição 0 e 0 e o tamanho 1280x800. E essa tela inicial, ela só vai ter um botão para que a gente possa começar o nosso jogo. Então, vamos inserir este botão. Vamos inserir aqui um novo objeto. No caso agora, sprite. E vamos selecionar aqui o botão. Ttn começar 0. E para dar a sensação que a pessoa está clicando no botão, vamos adicionar um novo frame. E vamos adicionar aqui a imagem. Ttn começar 1. E lembrando, para que ele não fique passando de um para o outro, em animações, nós temos que deixar aqui speed 0. Vamos fechar aqui. Vou posicionar o meu botão. E vou aproveitar e mudar o nome dele. Vou colocar aqui btn. Começar. Vamos aproveitar e já vamos inserir aqui um objeto, para que a gente possa fazer as ações. Vamos colocar aqui touch. E vamos criar a próxima tela. Layout, botão direito. Adicionar layout. Vamos adicionar um evento também para ele. Vamos colocar aqui tela quiz. Os eventos também. Vamos aproveitar aqui e renomear ele. Eventos, tela quiz. Vamos selecionar aqui tela quiz e vamos começar a implementá-la. Então, layout size. Vamos colocar lá 1.280 por 800. Vamos colocar aqui o nosso fundo. Botão direito, insert new object, tileet background. Vamos colocar aqui o fundo da nossa tela. Fundo. Vamos posicioná-lo. Zero e zero. E também o tamanho dele. Além do fundo, nós vamos adicionar aqui mais um, alguns elementos. Inserei aqui um novo objeto. Sprite. Vamos colocar aqui fundo barra pontuação. Isso para que a gente possa diferenciar a nossa pontuação do jogo. Vamos continuar aqui adicionando alguns objetos. Do tipo Sprite. E aqui vamos fazer um pouco diferente. Em Animation Frames, vamos clicar com o botão direito. Importar Frames. Import Frames from Files. E vamos selecionar aqui barra pontuação zero até barra pontuação 20. Seleciona todos, abrir. Aqui eu já tenho todas as minhas imagens. Precisa a gente deletar aqui o frame zero para que ele comece a partir do frame 1. E vamos aqui, animação. Colocarmos zero. A ideia desse objeto é que, à medida que o usuário for ganhando, vai apresentando ali para eles a pontuação, vai apresentando o nível que ele está seguindo. Vamos colocar aqui, bem ao lado, a nossa barra de pontuação. Vamos arrumar a posição aqui, 400, só para que ele possa ficar na mesma posição. Esta barra, nós iremos trabalhar com ela. Então, vamos colocar aqui, img barra pontuação. Cada vez que ele acertar uma pergunta, essa barra de pontuação, ela vai subindo o nível dela. Vamos continuar adicionando aqui alguns outros objetos. Sprite. Vamos fazer novamente através dos frames. Botão direito. Import Frames. From Files. Vamos colocar aqui agora. A pontuação. Vamos selecionar da pontuação zero até a pontuação 10.000. Como fizemos no outro, vamos deletar aqui o frame zero para que ele comece a partir da primeira pontuação. E a animação, vamos definir aqui Speed zero. E vamos posicionar aqui a nossa pontuação aqui logo ao lado. E vamos mudar o nome dela, img pontuação. A ideia aqui também, que é a mesma coisa da barra de progresso dele, que a gente adicionou aqui, a barra de pontuação. Então, na medida que ele for acertando, ele vai apresentando ali quantos pontos que ele atingiu até o momento. Nessa camada também, vamos adicionar aqui mais um objeto. Vamos aqui em Frames. Import Frames. From Files. E vamos adicionar aqui o botão Home. Vamos selecionar os dois. Vamos seletar aqui o frame zero. Speed, vamos colocar zero. Então, caso a pessoa não queira mais jogar, ela pode apertar aqui no botão Home para finalizar o jogo. E vamos bloquear a edição para que a gente não possa perder aqui mais nada. Então, vamos aqui em Layers. Vamos bloquear a nossa edição. Vamos criar mais uma camada, que será a camada do jogo. Vamos lá. Insert new object. Sprite. Vamos colocar aqui box questão. Onde vai aparecer a nossa questão? Vou colocar ele aqui logo ao topo. E vamos continuar inserindo os objetos. Sprite. Vamos adicionar um frame aqui. Importar Frames. E aí eu vou adicionar a alternativa. Vou selecionar a alternativa A, a alternativa correta A e a alternativa errada A. A ideia dessas imagens é que apareça primeiramente o frame zero. Que são as respostas para que a pessoa possa selecionar. Se ela acertou, vai aparecer ele em verde. E se ele errou, vai aparecer ela em vermelho. Vamos lá. Animação. Speed zero. Fechar aqui. Vou posicioná-lo. Vamos mudar o nome dele aqui. IMG questão A. E vamos fazer isso para todas elas. IMG questão B. Então, aqui eu tenho todas as minhas alternativas. E aí, o que eu posso fazer para alinhá-las? Vou selecionar elas todas. Aperta a tecla Shift e clica em todas elas. E vamos aqui, botão direito. Alinhar. Primeiro aqui, o espaço. Vou colocar aqui na vertical para que ele possa definir o espaçamento igual a todas elas. Depois, novamente, botão direito. Alinhar. E vou alinhar aqui pela direita. Alinhou todos os meus elementos. E vamos continuar adicionando aqui novos elementos. Eu vou bloquear esse layer para que a gente não perca mais as edições. E vamos criar aqui mais um novo layer. Layer 2. Aqui nós vamos inserir o campo de texto. Esse vai servir para que a gente possa apresentar a questão e as respostas. Vamos adicionar aqui primeiro da questão. Vou colocá-lo aqui. O nome dele, vou colocar txt questão. E vamos mudar aqui algumas propriedades dele. Vou apagar o que está escrito. Vou aumentar um pouco aqui a letra. Vou colocar 24. E vou colocar aqui a cor também, branco. E o alinhamento dele. Vou colocar sempre ele na vertical. Vou colocar ele sempre ao centro. E vamos continuar agora adicionando outros elementos do tipo texto nas alternativas A, B, C e D. Vamos lá. Insert New Object. Texto. E aqui vamos lá. Alternativa A. Vamos mudar aqui. Txt. Alternativa A. E vamos mudar aqui também as propriedades dele. Vou colocar ele aqui um pouco maior. No caso, vou colocar 18. Vou deixar ele preto. E o alinhamento dele, vou deixar aqui à direita mesmo e colocar no centro. Eu vou fazer isso para todos os outros. Mas aqui eu vou pegar esse primeiro aqui e vou clonar o objeto. Clonei o objeto. Eu coloco aqui e mudo o nome dele. Alternativa B. Botão direito. Clonar o objeto. Type. Clico aqui onde eu quero colocá-lo. E eu preciso só mudar o nome dele. Faz aqui C. Vou fazer aqui para o D. Além disso, nós vamos colocar um timer para que a gente possa contar o tempo que o usuário tem para responder a pergunta. Então, vamos lá. Botão direito. Insert New Object. Sprite. E vamos aqui adicionar os frames. Botão direito. Import frames. Home files. E aqui nós temos aqui embaixo o timer do 0 ao 12. Vamos selecionar todos e abrir. A ideia desse objeto é que ele realmente faça uma contagem de tempo que apresente para o jogador o tempo que ele tem para responder a pergunta. Vamos colocar aqui Speed 0. Vou posicioná-lo logo aqui em cima. Vamos colocar o nome dele. Img Timer. Vamos bloquear a edição deste layer também. E vamos criar um novo layer. Este layer, nós vamos colocar um objeto para que a gente possa clicar aqui em cada questão. Por que disso? Por que a gente não poderia estar utilizando aqui o A ou o texto? Porque caso eu utilize o texto, nós vimos que nós colocamos o texto somente nessa parte branca. Então, se o jogador clicar no A, por exemplo, aqui, ele não vai conseguir clicar na pergunta. Então, a ideia é que ele clique em toda a pergunta. Então, para isso, nós vamos fazer o quê? Inserir um novo objeto. Novo objeto do tipo Sprite. Não vai ter imagem nenhuma. Ele vai ter uma cor só. Então, vamos pegar aqui o baldinho de cor e vamos colocar aqui a cor. Pode ser a cor que você quiser, porque essa cor ainda não vai ser apresentada para o jogador. Vamos fechar aqui. Eu vou colocar o meu objeto para que ele preencha toda a alternativa. Aqui, vamos mudar algumas coisas. No nome, vamos colocar aqui alternativa A. Vamos deixar ele invisível. Isso é o invisibilito. Vamos colocar aqui invisível, para que ele fique invisível para usuários. Caso você queira ver aqui, você pode mudar a transparência dele. Vamos colocar aqui 50. Você consegue ver o que está sendo escrito por trás dele. E vamos clonar também esse objeto e ir colocando no A, B, C e D. Vamos lá. Clone. Vamos cloná-lo aqui. Colocando ele nas outras alternativas. E sempre lembrando o quê? De mudar o nome dele. Então, alternativa B. Vamos fazer isso para todos. Muito bem. A nossa tela do quiz, ela já está pronta. E aí, a gente pode fazer a nossa última tela. Mas vamos aqui bloquear a edição, para que a gente não perca o designer dela. E vamos lá. Em Project, vamos criar a nossa última tela. Adicionar layout. Adicionar um layout com o evento. Vamos dar a tela. Pontuação. E o evento também, vamos mudar aqui o nome do evento. Eventos, tela, pontuação. E vamos aqui na nossa tela, também mudar o tamanho dela. No caso, 1.280 por 800. O mesmo tamanho que nós estamos utilizando para as demais telas. Vamos inserir aqui o nosso background. Vamos lá. E aqui o nosso background. Fundo. Pontuação. Vamos fechar aqui. Posição 0 e 0. E o tamanho, 1.280 por 800. Nessa tela de pontuação, vamos apresentar aqui para ele também a pontuação. Então, vamos inserir um novo objeto do tipo sprite. Box pontuação. Abrir. Colocar o nosso aqui centralizado. Vamos inserir um novo objeto do tipo sprite. Vamos inserir aqui um botão para que a gente possa reiniciar o jogo. Animations, frames. Import frames from files. Vamos escolher aqui o botão reiniciar. 0 e 1. Seleta aqui o frame 0 para deixar só as imagens. E a animação, vamos colocar 0. Vamos mudar o nome dele aqui, btn e iniciar. A ideia é que após ele ver a pontuação, ele clique e pode reiniciar o jogo. E por fim, vamos adicionar aqui um objeto do tipo texte para que a gente possa apresentar a pontuação para ele. Vamos mudar o nome dele, txt, atuação. E vamos mudar aqui o tamanho dele. Colocar aqui um tamanho maior. Colocar 36. E vamos deixar aqui todo centralizado, tanto na horizontal quanto na vertical. Nesta tela nós não iremos adicionar mais nada. Podemos vir aqui e bloquear a camada dela para que a gente não possa mais mexê-la. Vamos salvar aqui o nosso jogo. E vamos aproveitar e darmos aqui algumas ações para os botões. Então, vamos aqui primeiro dar a ação para o botão começar. Vamos aqui em eventos tela inicial. Adicionar evento. Evento de touch. Ao tocar um objeto. Então, ao tocar o objeto começar, nós vamos realizar alguma ação. Vou clicar aqui no objeto começar. Vamos adicionar a ação. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é mudar a imagem do botão começar. Então, vamos lá. Adicionar evento. BTN começar. Set frame. E vamos setar aqui o frame 1. Vamos adicionar outra ação. E sistema. Vamos colocar aqui o wait. Para que ele possa esperar algum tempo só para dar a sensação que ele está clicando. Vamos colocar aqui um segundo. E vamos direcionar aqui para o layout. Então, ó. System. Go to layout. Tela quiz. E vamos aqui agora fazer a da tela do quiz. Tela eventos quiz. Vamos lá. Adicionar evento. Touch. Untouch object. Então, ele tocar no objeto BTN home. Se a gente não alterou o nome dele aqui, vamos alterar o nome do nosso arquivo. Botão home, ó. Vamos ver aqui o objeto. Sprite está em Sprite 2. Vou colocar aqui BTN home. Olha aqui, cara. No BTN home. Vamos fazer a mesma coisa, ó. BTN home. Set frame. Vamos setar aqui o frame 1. Vamos pedir o sistema para esperar um segundo. Wait. One second. E vamos direcionar aqui para o layout. No caso aqui, a tela inicial do jogo. E vamos aqui fazer a tela da pontuação. Então, eventos tela pontuação. Adicionar evento. Touch. Untouch object. Então, ao tocar o objeto, BTN reiniciar. Vamos finalizar aqui. Vamos lá. Reiniciar. Set frame. Resetar o frame 1. Vamos pedir para que o sistema aguarde um segundo também. Segundo. E vamos direcionar para a tela do quiz. Muito bem. Agora, vamos ver aqui o resultado. Vamos em tela inicial. Vamos rodar aqui o nosso layout. Clicando em começar. Nós somos direcionados aqui para a nossa tela do quiz. Clicando aqui em home. Voltamos para a tela do quiz. Ainda não vai aparecer a tela de pontuação. Por quê? Porque a ideia é que a tela de pontuação, ela só apresente para nós. Quando o jogador terminar o jogo, ou seja, ele acerta todas as questões. Ou quando ele errar alguma questão. Muito bem. As telas do nosso jogo já estão prontas. No próximo vídeo, nós vamos aprender a pegarmos as perguntas e colocarmos dentro do nosso jogo. Espero que você esteja gostando. Um abraço e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.